Fala galera, meu nome é Yuri Rodrigues e hoje eu vou contar os aspectos negativos de Jericoacoara pra quem quer passar um dia ou dois Jericoacoara é um lugar muito bonito, aí eu tava na praia chegando porém um lugar muito caro e muito distante as coisas assim que você chega em Jerico, você pega um carro aí era eu na rede deitado assim que você chega em Jerico, você pega um carro e quase tudo é distante da Lagoa do Paraíso, que é aí onde eu gravei pra Pedra Furada é uma hora da Pedra Furada pra Árvore da Preguiça é mais uma hora e da Árvore da Preguiça pra Praia mesmo, que é a Vila de Jerico é mais uma hora então você perde muito tempo andando e não curte então se você for pra Jericoacoara pra passar um dia não adianta, você vai ficar mais andando em cima de carro do que curtindo foi no meu caso que eu passei dois dias e não consegui curtir então se você for pra Jerico, vá com muito dinheiro que lá é tudo muito caro e também vá com muito tempo sobrando aí a Vila, muito bonita mas é tudo muito distante aí pra você chegar na Pedra Furada quem não, quem tem preguiça de caminhar nem adianta ir, porque é 40 minutos a fila ali, o carro para no ponto você anda 40 minutos 20 indo até chegar na Pedra e 20 voltando então é tudo muito distante você perde muito tempo se você não tiver com tempo sobrando não adianta se você curtiu o vídeo, deixa o like e aí